Olá meus amigos, seja muito bem-vindo, se inscreva no meu canal se você não for inscrito Ative o sininho de notificações para cada vez que eu postar um vídeo novo aqui E deixe o seu joinha que isso me ajuda demais, demais, demais Pra você que não me conhece, eu sou do canal Mão Amiga Coisas do Dia a Dia Galera, então hoje é o replante dessa belezinha aqui que eu tenho aqui galera Que é o meu capim cidreira ou mais conhecido popularmente aí como capim limão Ou em alguns lugares também conhecido como capim santo Então tem várias vertentes aí, vários nomes Vai depender do lugar de onde você mora Tá bom galera? E não é só isso, se você ficar até o final do vídeo Eu vou te mostrar quais são todos os benefícios que essa belezinha tem aqui E o quanto vale a pena você ter aí no fundo do seu quintal Ou dentro de um vaso aqui no meu caso Eu não tenho um quintal, mas eu tenho a varanda Então eu cultivo o meu dentro de um vaso galera E olha pra você ver Dá sim pra poder ter dentro de um vaso Mesmo ele sendo um arbusto À medida que ele for crescendo aí Você simplesmente vai dividido com amigos Ou faz muda pra poder vender Porque é algo que tem bastante propriedade mesmo E eu vou te falar aí, lá pro final do vídeo Eu vou te falar quais as propriedades desse bichinho aqui E você vai ver O quanto que é bom ter esse rapazinho aqui no fundo do seu quintal E eu sei que depois de terminar esse vídeo Você vai sair correndo pra um garden ou uma floricultura Pra ver se você compra isso aqui Porque vocês vão ver a quantidade de propriedades que tem aqui Então eu vou colocar a câmera no tripé E vamos fazer esse replante aqui E vocês vão acompanhar aqui comigo Então vamos lá meus amigos Vamos lá pra esse replante Dessa plantinha aqui Que já está passando da hora de ser replantada E trocada aí o substrato Lembrando que ela fica mais grossa galera Ela só fica assim Meio fininha Quando você não molha ela Quando você vê a folha da sua planta assim Meia... Meia fininha assim Parecendo um palitinho É porque ela está precisando de água Eu não molhei a minha Por causa que eu queria fazer o replante dela aqui Então eu não molhei ela hoje ainda Porque eu queria estar fazendo o replante dela Mas após eu fazer o replante aqui Eu vou dar uma bela molhada nessa planta aqui E está hidratando ela aí Tá bom? Vamos lá galera Tirar essa planta daqui de dentro Porque esse solo está muito feio E compactado Nossa tem muitas raízes aqui galera Muitas raízes mesmo Sinal que ela gostou Do substrato né Lembrando aí galera Que eu sempre já falo aqui Eu acho que vocês estão cansados de ouvir aqui Porque todas as vezes eu falo do substrato que eu uso Galera O substrato que eu uso é substrato orgânico Em todas as minhas plantas Seja ela em frutífera É... Hortaliça Quanto aí As minhas ervas medicinais Que eu tenho aqui Minhas ervas de chá Vou colocar aqui pro lado Pra que esse substrato aqui Que está bastante usado Não se misture com o outro que está ali do lado Porque senão não vai adiantar né Eu pegar e colocar o mesmo substrato No fundo aí Simplesmente Não adiantar nada Aí o meu replante Deixa eu ver se essa planta vai sair Um pouco inteiro Assim Galera não vai não Tá bem compactado mesmo É isso aí galera Quem tem planta Quem tem planta Sabe que não é só Ter e deixar lá no fundo do quintal Sabe que existe um certo cuidado E eu particularmente É disso que eu gosto delas É a gente se distrair ali Cuidando das nossas plantinhas Fazendo um replante aqui Ou outra Mas é muito bom ter As nossas plantinhas ainda mais Nessa planta aqui Tem um benefício Espetacular Aí galera Pra quem Não tem essa planta aqui Corre E adquira A sua Olha aí galera Vocês veem ó Tirei o vaso aqui Deixa eu colocar aqui do lado Olha a quantidade De raiz Que ela não vem emitindo Em no vaso Todas as vezes galera Que eu faço replante De todas as minhas plantas Pra que isso não vire Pra que ela se acomode também Mais dentro do Do vaso Todas as vezes que eu faço replante Eu tiro aí no mínimo Pelo menos 30% Das raízes Da minha planta Tá Então eu sempre tiro Algumas raízes aí E dou espaço Para as novas raízes Que vão vir E que estão nascendo Eu nunca deixo Só com raízes Tiro o substrato Por inteiro E vou lá Simplesmente E taco o substrato Novamente Eu sempre corto aí 30% Lembrando galera Que eu não sou Nem um especialista Lembrando que isso aqui Eu faço com as minhas plantas É algo aqui Que eu faço Com as minhas Se você não tem Experiência aí Não tem costume De fazer aí Com a sua Galera Eu não estou dando Conselho pra ninguém Fazer aqui não Eu estou simplesmente Falando o que eu faço Com as minhas Tá bom Todas as plantas Que você vai ver Eu trazer aqui Não sou nenhum formado Nessa área Eu sou apenas Um Uma pessoa Que gosta de plantas E gosta de cultivar Quando eu tenho Alguma espécie Eu gosto De ir pra internet E eu pesquiso Um pouquinho Sobre a planta Vou ali Faço algumas pesquisas Sobre ela Entendeu Pra me entender mais A minha planta Saber o modo De cultivo dela E a medida Que eu vou aprendendo Alguma coisa lá Eu venho até aqui Gravo E passo pra vocês Que também acredito Que ajuda aí vocês É De alguma forma aí Caso você não tenha O conhecimento Então conhecimento É algo bom Que a gente tem que Propagar com pessoas E tá aí Expandindo Pra mais pessoas Também obter conhecimento Agora eu vou aqui Galera Eu vou pegar a tesoura Então bora lá Galera Tirar essas raízes Ó Como é que eu faço Ó Deixo apenas Essa quantidade De raiz aqui E galera Eu vou tirar Uma muda aqui Lembrando que Cada broto Desse daqui Ó É uma muda De planta Eu vou Tá separando Ela aqui Disponibilizando Esse pedaço Aqui pra venda Entrando aí Galera Se você tiver A oportunidade Também De tirar uma grana Extra Eu sempre Disponibilizo Minhas plantas Aqui Sempre quando Eu tiro Alguma muda Eu disponibilizo Pra venda E vendo tudo Viu gente Não sobra Um A galera aí Gosta mesmo Principalmente Nessa pandemia O pessoal Começou a criar Bastante É Apreço Por planta Por planta Apesar Que Que as pessoas Estão mais Em casa Hoje em dia Devido a essa Pandemia Que está nos assolando Que a gente Não sabe Como que vai ser Se Se vai melhorar Para a gente Mas ninguém sabe É só ter fé Mesmo Então bora lá Galera Colocar essa planta Aqui dentro E molhar Ela Porque Eu até agora Não Molhei ela Por causa que Eu não gosto De fazer replante Com as plantas É Com substrato Molhado Vamos lá Coloco um pouquinho Aqui no van Já vou Só misturando O restante Todo adubo Que eu uso É orgânico Acho que vocês Aí já estão Cansados De saber disso Né Cansado De saber disso Que é mistura De esterco De gado Humus De minhoca E Mais terra Da minha composteira Então Essa é a minha Composição De adubo Vou pegar Um substrato Aqui Prontinho Meus amigos Replantado Aí Já já Nós vamos Olhar Ela Agora Como prometido Eu vou falar Para vocês Quais são O benefício Dessa planta Aí Pegar Aqui a minha A minha Colinha Porque É bastante Benefício Galera Então Vai aí O primeiro Ele faz o que Alívio De dores Por ter propriedades Alnagésica O chá É muito usado Para aliviar Enxaqueca E dores De cabeça Em geral Além de dores Nas costas Na articulação E lesões causadas Pelas práticas Esportivas Também costuma Ser usado Em tratamento De cólicas Menstruais Segundo Ajuda na digestão O chá Fornece alívio Para distúrbios Getrointestinais E contribui Para a boa digestão Além de ajudar A combater Infecções Olha isso Terceiro Galera Tem efeito diurético O chá Também alivia A retenção De líquido Ajudando A diminuir O inchaço E a desintoxicando O organismo Número 4 Ajuda A controlar O colesterol O uso Frequente Do chá Reduz Os níveis De colesterol Ruim LDL E triglicerídeos Com isso Ajuda A prevenir O acúmulo De lipídio Nos vasos Sanguíneos Reduzindo O risco De problemas Cardíacos Número 5 Contribui Para o controle De diabetes O citral Uma das substâncias Presente No capim-limão Ajuda A manter Estável O nível De insulina No organismo Melhorando A resistência E glicose Meus amigos Olha aí Para você ver É rico Em nutrientes Foi o que Eu acabei De falar Para vocês Galera Eu tenho certeza Que quando acabar Esse vídeo Vocês vão sair Correndo Para poder ter Uma belezinha Dessa Daqui Na sua casa Então é isso Meus amigos Espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Galera Compartilha Para mais pessoas Propaga Isso daí Olha para você Ver a quantidade De benefícios Que tem Compartilha Para os seus amigos Para os familiares Bora fazer isso Se tornar uma bola de neve Se inscreva No meu canal Galera Se você ainda Não for inscrito E deixa o seu joinha Galera E que Deus abençoe O dia de cada um Um abraço No coração de todos E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau